É, Cercito fala no interior lá, que tá morando em cima do morro, o pessoal imagina, porra, tá morando na favela, mas olha aqui o morro aqui onde eu tô morando, olha as casinhas aqui do morro aqui, olha a paisagem do lugar. Ah, Cercito tá morando ali em cima do morro ali, ó, lugar nobre da Barra da Lagoa, mira o quintal da minha casa, isso tudo que vocês estão vendo aqui é o quintal da minha casa, ó, que quintal bonito, ó o sol, Cercito falou. Olha lá onde o Cercito tá morando, em cima do morro ali, ó, quintalzão da minha casa aqui, ó, amigo Jeremias, aí veio dar uma força na mudança aí, ó, saco na mão, fala aí Jeremias, tranquilo chegar lá? Tranquilo. É nóis, Cercito florido. Ó, Rausita. Manda minha maluquês, misturada com minha lucidez, vou ficar, fica com certeza, maluco, belê, eu vou ficar. Tchau. Tchau, tchau. Tomando caldo e cana aqui na Barra da Lagoa Brother Jefferson que ajudou aí na mudança A praia